olá meu povo eu aqui de novo com vocês isso mesmo e hoje eu vim mostrar para vocês a campanha 16 o que tem somente na internet as ofertas que tem somente na internet que segundo eles não tem no catálogo e aí eu achei muito importante trazer esse vídeo porque tem muitas pessoas que não sabem que a avon disponibiliza promoções bem legais algumas promoções são bem legais sim que você pode lucrar bastante na internet e você não tem esse acesso lá no catálogo agora sim porque que eu achei legal trazer porque quando você que não tem acesso não sabe né mexer ou de uma forma ou outra não tem acesso ainda pela internet passa o seu pedido para alguém passar para você então você já vai ter noção do que tem e pede para pessoa colocar né ou então eu vou dando sempre as paradinhas por aqui você olhar o quais as promoções que estão então agora nós vamos ver aqui a maquiagem a maquiagem os batons color cor trend os hidratantes eles estão por cinco e cinquenta e nove né já os batons metálico por seis e vinte e nove e os batons mate por nove e nove né aí você vai ter que olhar as cores direitinho vinho aqui ó de seis e vinte e nove já são metálicos chocolate estrela prata paetê então tem variadas cores ou seja o bar os batons color trend eles estão em super promoção para quem vende bastante maquiagem batom eu tive revendedoras que é craque realmente vendia bastante maquiagem mesmo eu ficava assim meu deus quanta maquiagem já não vendo tanto né mas tem gente que vende muito então é bom aproveitar agora continua aqui passando bastante batom agora nós vamos aqui também que tem a base tru a truicolor a cor marrom escuro ela tá por vinte e cinco e noventa e nove sendo que ela é cinquenta e três e noventa e nove só deixando aberto aqui que essa base base compacta ela é até a função de dois em um tanto de base conta de pó aqui nós já temos o refil dela que é 16 e noventa e nove você pode vender por 31 e 99 temos os blush porque estão todos ó por diz o do do de blush ou 17 e 49 aqui temos também os corretivos por 14 e 99 e aí a gente tem aqui os vários valores que você pode estar lucrando revenda por tanto e o seu lucro aqui no caso é sete reais aí vai dependendo do dos valores que você vende aqui os iluminadores também estão em promoção mas os iluminadores da avó acho uma promoção tão não sei mas tem quem venda aí né aqui nós temos os kits que isso você não tem acesso lá na revista olha esse kit aqui que é o colar longo com batom amoras eles estão de trinta e quatro e noventa e nove esse aqui tinha aqui ó de a sacolinha mais um batom líquido da color trend mais dois esmalte e um protetor solar fator cinquenta por cinquenta e seis e noventa e nove tem esse um contraente aqui ó que tem todos esses itens aqui por 75 e 99 esse kit de batom com esmalte os batons da marca né 85 e 98 aqui dois esmalte um esmalte mais dois batons por 11 e 99 e você vai vender separadamente esse kit aqui eu achei bem interessante que é o kit de pincéis olha esses pincéis são ótimo eu super indico sem medo de errar porque eu uso a minha filha usa o pincel de esfumar e esse língua de gato eles são maravilhosos na verdade os pincéis da avó são muito bom aqui esse kit especial da faraway olha aqui por 20 reais e 97 centavos tem vários kits aos kits de batom com as caixinhas pois de nove noventa e nove esse kit de glóis por 11 40 olha a gente que lindo para presente né então temos muito aqui o presente olhos incríveis que tá pouco 16 reais que vem uma pular a canetinha delineadora mais a máscara para cílios mas a caixinha por 16 reais olha esse kit aqui também aqui já são as fraganças né não achei isso aqui uma promoção boa porque você sabe que nós como revendedoras a gente consegue pegar até de 30 reais né mas é o gol de aqui tá por 46 e 13 aí vai de você tem também as loções para corpo e shampoo masculino gente eu acho legal de pegarmos para fazer os kits né famosos kits é muito interessante aqui ó o lar e black dress o peixe love atitude o atitude o por blanca harmonia às vezes você tem um perfume e já compra a solução para montar logo o seu kit olha aqui loção por blanca perfumado ser real island é surreal sky e geralmente quase eles não vem né nos catálogos olha o valor 9 reais e nove centavos aqui temos o shampoo ó a linha masculina loção pós barba shampoo cabelo e corpo às vezes a gente quer fazer kit olha que interessante é bem legal né e aí olha caixinha de sabonete por 9 reais e nove centavos shampoo cabelo e corpo ó de 300 km por hora para você que já tem na tua pronta entrega 300 km por hora pode colocar para acrescentar né olha os kits aqui da musk 29 99 já vem a sacolinha aqui do homem 54 e 90 você pode estar vendendo por 100 reais esse kit aqui olha os kits aqui esse kit da farol enfim tipo 48 99 ele tá bem é criativo e bem legal esse kit pena que não veio com a caixinha e já queria demais né aqui ó o presente petite inclusive vem com a loção petite que eu não tinha tinha noção não tinha prestado atenção que já tinha gente olha que interessante aqui é o florent por 11 reais já vem com as caixinhas para cuidar do diário aqui ó o gerredutor de medidas e o antes antes trias também com nova embalagem por 25 19 eles estão são com preço bem mais salgadinho né para gente vender mas revenda por 35 99 tem vários vários shampoos na promoção de 7 99 anti queda desodorante ó vários shampoo na promoção de 7 99 aqui essa linha aqui tá no preço normal né de quando tem promoção por 15 99 aqui não achei uma promoção bem legal os fatos protetor solar facial não achei bem legal os creme para mão também não achei promoção legal mas vocês estão olhando qualquer coisa dá um pause no vídeo tá e aí você dá uma olhada nas promoções de creme para as mãos já o encanto da cadeia refil hidratante de 400 ml você consegue por 17 14 aqui tem spray corporal por 19 99 óleos óleo corporal estão nessa média de 24 49 olha gente como é que tá tem bastante promoção que dá sim para a gente aproveitar tá olha essa caixinha que encanto presente ele já vem na caixinha com dois sabonetes eu achei muito interessante o aqui ele tá por 200 ml hidratante olha só por 12 99 já vem prontinho não tem essa história de você comprar caixinha fazer caixinha não sei o que mais perder todo aquele tempo já vem tudo prontinho as caixinhas de sabonete a 6 99 agora esse aqui tá na promoção boa que o creme para as mãos tá 7 reais né e ainda assim mais ou menos que eu queria mais parar olha só as caixinhas de sabonete por 6 99 são três sabonetes aqui ó é bb cream bb cream eu não achei uma promoção boa 34 90 mas você aí aqui o duo kit de limpeza facial aí pós maquiagem e antes olha só por 27 99 tem bastante coisa legal ou aqui os cremes eles já vão sair por 5 reais leva por sete né ou você nem levando os dois o duo já sai mais barato sai por 5 olha que interessante o fator o fator para corpo fato de protetor solar tá saindo por 32 e 60 em média que tá vamos dizer que ele tá saindo por 16 e 30 cada né então é bem interessante olha que esse aqui você é um kit alto bronzeador mais a necessidade floral né o que depois sol é bem interessante às vezes você vai para a praia gente aqui é super refrescante o kit praia a gente tem muita muita coisa legal aqui é o shampoo do 300 km por hora de caspa aqui ó de casa assadeira tem muita coisa legal coisa de etiqueta conjunto mini tigelas eu tô falando bem mais rápido passando qualquer coisa de um pausa para o vídeo não ficar tão extenso mas para você ter noção do que tem somente na internet que as vezes não tem no catálogo que você pode aproveitar para pronta entrega as marmitas olha isso que interessante olha aqui ó canecas as garrafinhas olha só moda que as bijus olha que lindo bem legal gente assim para gente aproveitar ó que as vezes não tem no catálogo ou as bolsas não estão assim tão em conta não eu não achei mas sabe que tem bastante aqui relógios para quem vende bastante relógio os óculos também não achei tão em conta não olha aqui os relógios ele já vem com os brincos por 95 99 olha os relógios como eles são lindos e tem muitos aqui de acordo com eles na promoção aqui kits ó relógio nossa senhora mais o colar cruz olha que interessante então kit gente é muito interessante essas coisas para justamente para datas comemorativas né ó aqui são as bermudas é para vestir por baixo de vestido essas coisas ó por 41 99 tem calças calças também gente ó bem interessante aqui sempre é bom você tá dando uma olhada ó cintas calças 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 aqui estão de 101 tem branca preta a rosê olha só que interessante vários tamanhos as bermudinha que antes essa que era uma calça calça dele até tem olha a gente aqui sutiãs também então tem muita coisa coisa legal vão eu vou passando aqui bem rápido mas é você dá um pause tá aí consegue pegar também o os códigos porque aí ó tem sandálias que aí você passa para pessoa que você vai pedir para enviar o seu pedido caso você não tenha acesso essa sandália aqui da grenda olha que linda então esse aqui eu acho linda gente essas aqui é muito linda mesmo então eu tenho até uma delas olha aqui gente que for fez então assim tem bastante coisa que a gente pode aproveitar cabe a você avaliar se você vende ou não também não é para sair comprando sem saber se vende sem conhecer o seu cliente né olha aí que legal bastante tênis também de 79 aqui de 149 são vários tamanhos olha só aí vem a parte infantil ó eu amo essa parte aqui gente olha isso inclusive na 17 vem promoção bem legal olha aqui a a vem aqui o kit de banho do minhos a toalha mais o shampoo aqueles grandes né 38 99 achei bem em conta então e aqui a parte de livraria a base color trend olha que interessante a parte de livraria tá por 20 reais e 99 mente extraordinária 2 dias para pegar um desses aqui aqui a base da color trend ela tá por 12 e 58 qualquer uma delas olha olha que interessante você aí que tem a turma juvenil a turma que gostou que não é só juvenil dá ela dá para usar também em outros tipos de pele mais madura né que ela não marca na nas linhas de expressões olha que interessante então gente são essas as promoções que tem fiquem atentos essas promoções tá eu trouxe aqui para vocês terem noção do das cores do que tem aqui que você pode aproveitar espero que tenham gostado do vídeo deixa seu like compartilha esse vídeo lá naquele seu grupo de revendedoras para que elas todas possam ter acesso a essa informação ela é muito importante gente afinal nós não somos concorrentes assim porque é cada um tem os seus clientes cada um tem suas informações é fazer o bem sem olhar quem super beijo no coração obrigada gratidão por ter ficado até aqui beijinho tchau tchau